E aí pessoal, hoje é o vídeo de mais um vídeo de gameplay aqui no canal Santiago Então vamos lá, hoje nós iremos jogar The Dogs Como vocês podem ver, eu trouxe três pessoas aqui pra jogar comigo nesse jogo Que é um jogo que você tem que abrir a porta até chegar na porta 100 Mas nesse vídeo eu vou tentar sem chegar, pelo menos na porta 60 Mas para chegar até lá a gente vai enfrentar alguns desafios Alguns bichos vão tentar nos impedir de chegar até lá Vou dar exemplo de um dos monstros, vai ser o Rosh Ou o Vosh, ele vai vir correndo até chegar na sua sala E você vai ter que se esconder em um dos arvários Ou se não, se você for pego por ele, você vai morrer Então você vai ter que começar o jogo tudo de novo Um outro bicho que pode acabar te atrasando vai ser o cara da porta Ele pode aparecer em uma das portas, mas essa porta vai ser falsa Ela vai estar com um número adiantado ou atrasado Então você tem que ficar esperto na porta que você escolhe Também a gente pode encontrar algumas salas que podem ter um puzzle Como essa que a gente teve que encontrar uma chave Também vai ter outras que a gente vai ter que alinhar Quadros, exatamente E também a gente vai ter que encontrar alavancas Como a gente pode ver agora O que eu sei? O que vocês acabaram de ver foi o ataque do Rush, vocês praticamente não vão conseguir ver mais nada na sala que você está, porque ele vai apagando as luzes aonde ele passa. Então é sempre bom você pegar uma lanterna antes de começar o show. Também vai ter outro bicho que vai ficar enchendo seu saco. Ele vai ser o Psyll, ele vai fazer o Psyll no seu ouvido e você tem que olhar imediatamente para ele, porque senão você vai levar um Jump Scary. E não se preocupe, você não vai morrer, você só vai levar um dano. Mas se você quiser recuperar essa vida, é só procurar pelas gavetas um Band-Aid. Agora eu vou adiantar um pouco o vídeo, porque não vai ter nada de importante nessas fases. Ops. Pronto, depois que você chegou nessas salas aonde aparecem esses olhos, você pode ficar despreocupado com o Rush, porque ele não vai mais aparecer. Agora essa maior preocupação vai ser com o Venom. Eu costumo chamar ele assim, porque ele se parece muito. Você vai ter que sair correndo o mais rápido possível, para ele não te pegar. E vai ter algumas salas que você vai ter que acertar a porta certa. Mas fique tranquilo, porque vai ter uma luz te indicando o local. Então veja. Então veja. Vamos lá. 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 Até a próxima.